A Counter World Panel, que é uma empresa de pesquisa, divulgou dados do mercado de sistemas portáteis. Com números do final de 2015, o Android domina 91,8% do mercado no Brasil. Isso é 2,8% a mais que um ano antes, em dezembro de 2014. O Windows aparece em segundo lugar, com 5,1% de participação, um aumento de 1,1% em um ano. O iOS teve uma queda de 5,5% em 2014 para 2,8% em 2015, por aqui. A Apple também perdeu espaço em outros mercados, mas ainda segundo a Counter, a empresa é líder de vendas em certos setores e com crescimento. A Counter também afirma que o Android tem uma vantagem, que é a variedade de preços. Para mais notícias sobre tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo. Para mais notícias sobre tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.